Incêndio mata três pessoas no Complexo Penetrenciário da Agronômica, em Florianópolis. Operação Mensageiro Justiça determina a prisão cautelar e tornozeleira eletrônica para o prefeito de Lages, Antônio Seron. Fiscais da capital interditam estabelecimentos no norte da ilha que cobravam consumação para ocupação de mesas na faixa de areia das praias. No esporte, campeonato catarinense. Pressionado, o Figueirense recebe o Barra no estádio Orlando Scarpelli pela oitava rodada. E no Band Folia, veja os preparativos das escolas de samba Império Vermelho e Branco e Jardim das Palmeiras para o desfile na Nego Querido. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com novas informações sobre a Operação Mensageiro, deflagrada ontem pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, para apurar fraudes em licitações relacionadas à coleta de lixo. Teve decisão judicial que envolveu um dos prefeitos presos na ação. A justiça concedeu prisão domiciliar ao prefeito de Lages, Antônio Seron, do PSD, e determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Na mesma decisão, o judiciário determinou o afastamento de Seron do cargo por seis meses. Com isso, o vice-prefeito, Juliano Polese, do PP, segue no cargo de prefeito de Lages. Seron foi preso na segunda fase da Operação Mensageiro, deflagrada no dia 2 de fevereiro. Já o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, do PP, e o vice, Caio Tokarski, presos na terceira fase, deflagrada nesta terça-feira, tiveram a prisão mantida pela Justiça, após audiência de custódia. O presidente da Câmara de Vereadores da Cidade, Gelson Bento, do PP, assumiu o cargo de forma interina. Ainda sobre a Operação Mensageiro, eu gostaria de fazer uma correção nesse momento. Ontem você viu aqui uma reportagem no Bande Cidade sobre a terceira fase da operação. Durante a reportagem, a gente falou sobre as fases anteriores e os prefeitos que haviam sido presos, e citamos o prefeito de Itapuá, Marlon Neuber, do PL. Só que a imagem que apareceu na reportagem não era do prefeito preso, e sim do vice-prefeito, Jefferson Garcia, que não foi alvo da operação e, inclusive, assumiu a prefeitura de Itapuá desde o dia 16 de dezembro e vai ficar no comando por 90 dias. Então, para corrigir a informação, o prefeito de Itapuá, Marlon Neuber, é este que aparece agora na sua tela, em imagem devidamente correta. Neuber, do PL, foi preso nas fases anteriores da operação e segue detido de forma preventiva. Ele pediu licença sem remuneração, deferida pela Câmara Municipal de Itapuá. Por este erro, desde já pedimos desculpas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu camarão contrabandeado em Balneário Pissarras e Maconha, em Porto Belo, cidades do litoral norte do estado. Os detalhes agora no Bande Cidade. Na BR-101, em Balneário Pissarras, os policiais rodoviários federais abordaram um furgão com várias caixas de camarão importado da Argentina, sem documentos de origem ou informações sanitárias. Os ocupantes do furgão presos em flagrante levaram os policiais até o local onde a mercadoria foi carregada. No local, vários homens descarregavam um caminhão com caixas semelhantes às encontradas anteriormente. Todos fugiram para o Matagal e um quarto homem acabou preso. Além das quatro toneladas de camarão, a polícia apreendeu R$ 92 mil em dinheiro, um rifle calibre .32, munições e rádios comunicadores. Os quatro presos foram levados para a Polícia Federal de Itajaí e a carga para a SIDASC, que fez o descarte em um aterro sanitário. Também na BR-101, só que em Porto Belo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 49,5 kg de maconha. A droga estava em um carro que não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após um quilômetro de perseguição, o motorista de 32 anos parou o carro e se entregou. A droga estava escondida em caixas de papelão no banco traseiro e num assoalho. Ele confessou que transportava a droga de Florianópolis para Balneário Camboriú. O homem foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil de Porto Belo. E a Polícia Rodoviária Federal também resgatou hoje 30 filhotes de tartaruga na BR-101, em Itapema, também no litoral norte catarinense. Os répteis da espécie tigre d'água, também conhecidos como cagados ou tartarugas de água doce, estavam em uma caixa de papelão no banco traseiro de um carro com placas de São Paulo. O motorista de 32 anos de idade disse para os policiais que ganhou as tartarugas de presente no Rio Grande do Sul e que levaria os animais para um sítio em São Paulo. Mas existe a suspeita de que os filhotes seriam comercializados. A Polícia Militar Ambiental recolheu as tartarugas e abriu um processo administrativo para apurar o crime de apanhar e transportar espécimes da fauna sem autorização dos órgãos ambientais. E policiais militares apreenderam 200 quilos de maconha em Porto União, no Planalto Norte do Estado. Os policiais faziam uma operação nas estradas do interior da cidade para prevenir e combater o furto de gado bovino e receberam uma denúncia de que dois carros circulavam de forma suspeita na localidade de Colônia Jangada. Ao localizarem os carros, um dos suspeitos conseguiu fugir com um dos veículos. O outro tentou escapar a pé, mas foi preso em um matagal. E no carro que ele estava, foram encontrados 200 quilos de maconha acondicionados em tabletes. O motorista preso e a droga foram encaminhados para a polícia civil. O assunto agora aqui no Banco de Cidade é o incêndio ocorrido no complexo penitenciário de Florianópolis, no bairro Agronômica. Três presos morreram no incidente, que vai ser investigado. O repórter Ronaldo Penido esteve por lá e acompanhou toda a movimentação. Você confere agora na reportagem. O incêndio começou por volta de meio dia e meia, em uma das celas da ala de segurança máxima, que tinha 43 presos. Segundo informações, o incêndio começou porque presos teriam colocado fogo em um colchão, em protesto contra a falta de banho de sol e a superlotação. A Secretaria Estadual de Administração Presidional nega informação que diz que não houve rebelião. Do lado de fora da penitenciária da capital, dor e desespero. Os familiares dos presos se concentraram em frente à penitenciária de Florianópolis. Eles estavam apreensivos com a falta de notícias das vítimas do incêndio. Seis viaturas dos bombeiros e três ambulâncias do SAMU foram acionadas. Três detentos morreram. O nome das três pessoas que vieram a óbito. Danilo Barros, de Salvador, Bahia. Robson da Silva, de Ponte Serrada, Santa Catarina. E Gerbison de Souza, Bezerra, do Ceará. Dois deles cumpriam pena por roubo e um por tráfico de drogas. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Essa mulher estava preocupada com o marido, que cumpre pena no sistema prisional. Aqui no presídio eles não falam nada, só falam que morreram três, né? Três pessoas teve três óbitos e não passam informação. Tá muito precário isso aqui. O presídio, desculpa o palavreado, tá horrível. Seu basílio também estava revoltado. O filho dele está preso na penitenciária de Florianópolis. As reclamações são constantes. Superlotação do espaço, falta de banho de sol e calor nas celas da unidade. Eles estão judiando do meu filho. Isso aí é desumano, tá entendendo? Eles não têm banho de sol, eles estão trancados igual a bicho, dentro de uma cela com 19 detentos. Cerca de 1.476 presos cumprem penas na penitenciária de Florianópolis. O secretário de administração prisional esteve no local. Ocorreu um fato isolado com incêndio na ala de adaptação, cela 22. Tivemos três óbitos naquela cela. Tivemos 43 detentos que foram atendidos pela inalação do gás. Não houve rebelião aqui no local e toda assistência foi dada aos internos que aqui estão detidos. A Secretaria de Administração Prisional e a Polícia Civil apuram as causas do incêndio. Logo mais depois do Bande Cidade tem o Jornal da Bande. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Confere. Para contar para vocês os destaques do Jornal da Bande de hoje. Governo confirma aumento real do salário mínimo. Sobe a partir de 1º de maio. O escândalo da Série B. Investigados tentaram lucrar 2 milhões de reais com manipulação de resultados. Imagens inéditas do fundo do mar mostram o primeiro mergulho nos destroços do Titanic. Isso e muito mais daqui a pouco, 7h20, a gente te espera. No próximo bloco, fiscais da capital interditam bares por cobrança indevida de consumação na faixa de areia. E na economia, 2023 começa com números positivos nas exportações de Santa Catarina. As informações depois do intervalo aqui no Bande Cidade. Eu volto em instantes. Estamos de volta. Teve fiscalização da Prefeitura de Florianópolis, que interditou três bares pela cobrança ilegal de consumação mínima para o uso de cadeiras e mesas nas praias. A Prefeitura permite que estabelecimentos coloquem mesas e cadeiras na faixa de areia, desde que não atrapalhe os banhistas e nem seja cobrado pela utilização da estrutura. Mas a verdade é que alguns locais estão descumprindo a regra. Os estabelecimentos podem colocar mesas e cadeiras na faixa de areia, mas precisam seguir algumas regras. A área ocupada não pode ser maior do que a largura da testada do estabelecimento na praia, nem pode usar mais da metade da faixa de areia livre. Precisa de alvará da Prefeitura e não pode cobrar consumação, taxa de uso, nem obrigar o consumidor a consumir só do estabelecimento. Isso significa que uma pessoa ou uma família pode sentar, usar as cadeiras, consumir o que trouxe ou simplesmente descansar, sem consumir ou pagar nada. A equipe de fiscalização flagrou estabelecimentos com cobranças. Aqui nesse espaço aqui, que é a de Laude, Camarote, a gente trabalha com o consumo mínimo de 1.500 reais. Aí, para acomodar você sem cobrar o consumo mínimo e sem cobrar só o que vocês forem consumir, aí é só nas cadeiras. Ontem, três estabelecimentos com a prática ilegal foram interditados e só poderão voltar às atividades após 48 horas se cumprirem algumas determinações. Agora, além do período fechado e da multa, eles deverão fazer o que chamamos de contra-propaganda, ou seja, colocar em local visível a informação de que não há cobrança ou exigência de consumo. Isso para conhecimento do consumidor. 1.500 reais de consumação mínima. Ô, consumaçãozinha cara essa, hein? Vamos lá, vamos em frente. Economia no Banco de Cidade agora. A reabertura do mercado chinês ajudou a impulsionar as exportações de Santa Catarina. Janeiro fechou com resultados positivos, segundo a Fiesc. Eles estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. Olha só, o saldo de exportações do mês de janeiro, o faturamento chegou a 850 milhões e 200 mil dólares. Foi uma alta aí de 8,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. De uma maneira geral, os principais produtos da pauta de exportações catarinenses tiveram um crescimento. A líder, claro, é a carne de aves, com um faturamento de quase 180 milhões de dólares, seguida pela carne suína, faturamento de 115 milhões de dólares. Tudo isso, esses dois produtos, cresceram por causa das vendas para o leste asiático, entenda-se China por aí, né? E o Oriente Médio, a Arábia Saudita principalmente. Partes de motor com um faturamento de 43 milhões e 200 mil dólares e motores elétricos com 32 milhões de dólares também foram produtos bastante destacados no mês de janeiro. O negativo foi o desempenho do setor de madeira, madeireiro, que viu as exportações diminuírem por causa da desaceleração da construção civil nos Estados Unidos e também no México. Vamos ver aqui os principais parceiros comerciais catarinenses? Olha só, claro, China é a líder com 15,6% de tudo que o Estado exportou. 15,6% foram para a China. Os Estados Unidos, na sequência, 13,2%, a Argentina, 5,8% e o México, 5,4%. Mas vale destacar a Arábia Saudita, que teve a maior expansão nas compras de itens catarinenses no mês de janeiro. Para encerrar, a gente fala das importações agora. Santa Catarina comprou o equivalente a 2,4 bilhões de reais em itens do exterior, alta de 5,8%. China, Estados Unidos, Chile e Argentina, nessa ordem, foram os principais fornecedores de produtos para Santa Catarina no mês de janeiro. Olha, áreas de baixa pressão começam a se formar no Rio Grande do Sul e influenciam o tempo em Santa Catarina. Os detalhes para esta quinta-feira agora na Previsão no Tempo. A quinta-feira vai ter sol entre nuvens em Santa Catarina. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas com trovoadas. As temperaturas vão estar altas em todo o estado. A elevada umidade relativa do ar traz sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Itajaí, variação entre 22 e 30. Em Criciúma, mínima de 19 e máxima de 30. E em Lages, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Sete horas e seis minutos. Vamos passar agora pelo portal tvbv.com.br para a gente saber os destaques do momento. Aqui no telão do Bande Cidade, Praça da Praia do Meio, em Coqueiros, Florianópolis, ganha revitalização. Tem também o destaque do IFSC, processo seletivo para cadastro de profissional especializado em língua de sinais. Um destaque também para o esporte. A CBF anuncia o novo técnico da seleção brasileira para o próximo amistoso. É Ramon Menezes. Ramon, ex-jogador do Vasco, do Cruzeiro, do Vitória, é o novo técnico interino da seleção. Aqui na economia também, quatro combustíveis têm redução de preços em fevereiro nos postos de Itajaí. Destaque também no site, claro, para o incêndio na penitenciária da capital que deixa mortos e feridos. Tem também, mais em cima, as colunas do Paulo Chagas e do Robson Rick Zieg, os colunistas do portal. Tudo isso e muito mais você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado com o nosso portal. A seguir as informações do Carnaval no Band Folia, veja os preparativos das escolas de samba Império Vermelho e Branco e Jardim das Palmeiras para o desfile de sábado na Nego Querido. E tem também o esporte com o duelo entre Figueirense e Barra pelo Campeonato Catarinense. Tatiana e Borges. Figueirense e Barra se enfrentam aqui no Rolando Carpelli. Uma briga direta para os clubes se firmarem dentro do grupo dos oito melhores aqui no Campeonato Catarinense. Os detalhes eu trago depois do intervalo aqui no Bando Cidade. Estamos de volta com o Bando Cidade. Você confere agora o esporte. Começou hoje a primeira fase, a primeira rodada, melhor dizendo, desculpe, vamos lá, vamos de novo. Começou hoje a oitava rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Agora sim é o certo. No Estágio das Nações, o Camboriú enfrenta o Criciúma neste momento. O jogo começou às sete horas da noite. Está no primeiro tempo, placar fechado. Zero Camboriú, zero Criciúma. O Camboriú é o sétimo colocado do estadual com oito pontos. Já o Criciúma é o décimo colocado também com oito pontos. E logo mais, às nove horas da noite, o Figueirense recebe o Barra no estádio Rolando Scarpelli. Por lá, ao vivo, a repórter Tatiana e Borges têm as informações para a gente. Tatiana, muito boa noite para você. É um duelo direto para quem quer se manter no G8, não é? Boa noite, Rodrigo. Exatamente, esse campeonato catarinense está muito embolado. Figueirense e Barra têm os mesmos números de pontos, oito pontos somados até aqui. A única diferença está no saldo de gols, que faz o Barra ser o sexto colocado. E o Figueirense, o oitavo, o último ali na zona de classificação. Por isso esse duelo é tão importante, já que faltam apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase. Por isso que Barra e Figueirense querem a vitória para se firmar ali e quem sabe galgar umas posições a mais no campeonato catarinense. Para o jogo, o Cristóvão Borges não vai poder contar com o Gasparotto, que foi expulso, o goleiro foi expulso na rodada passada. Tiago Gonçalves, que já havia substituído ele na rodada passada, vai ser titular. Primeira vez dele entrando como titular no Figueirense. Por outro lado, o Cristóvão Borges, o técnico do Figueira, pode contar com a volta de Jefferson, o atacante Jefferson. Já é Emerson Maria, não tem desfalque nenhum no Barra, vai com força total. E eu já tinha falado que o campeonato catarinense está muito embolado. Para vocês terem uma noção, o quarto colocado, que é o Havaí, está com dez pontos. E o Marcílio Dias, que está em décimo primeiro lugar, ali na zona de rebaixamento, tem sete. Só apenas três pontinhos separam o quarto colocado do décimo primeiro. Por isso que uma vitória faz toda a diferença. E é isso que os times vêm buscar aqui no Orlando Capelli, hoje às nove horas da noite. E amanhã eu te conto tudo dessa partida no jogo aberto a ser meio dia e trinta. Eu volto com você aí, Rodrigo. Combinado, Tatiana, e boa noite para você. Bom trabalho aí no estádio Orlando Scarpelli. Vamos falar um pouquinho de cultura. Em Tayhó, no Alto Vale do Itajaí, as belezas e a cultura do município estão sendo representadas na forma de doces. Uma moradora passou a produzir bolachas que são verdadeiras obras de arte. Casinhas antigas que remetem à época dos colonizadores. Destaque para os tijolinhos e para o colorido das flores. Poderiam ficar assim, decorando o ambiente por muito tempo, não fossem comestíveis. É, por incrível que pareça, são casinhas de bolacha e com data de validade. Mas podem ficar até 100 dias em exposição antes de serem consumidas, viu? Essas delicadas obras de arte são elaboradas com capricho pela Cláudia, que mora no bairro Padre Eduardo. Ela decidiu empreender, montou o próprio negócio e hoje produz as bolachas sob encomenda. A gente tentou resgatar o máximo possível, principalmente nos pequenos detalhes, né? Na toalhinha arrendada, que as homas e as nonas sempre tinham. A pintura de Bauer, que é alemã. Então a gente tentou resgatar as memórias, tanto o afetivo como o sabor de infância. As bolachas são feitas à base de melado, trigo, polvilho, manteiga e especiarias. A Cláudia busca valorizar a produção local dos ingredientes. A decoração, que dá o toque especial aos doces, é feita com glacê. Na mão da artista, o saquinho de confeiteiro vira pincel. A firmeza garante o traço leve e preciso. Eu até tentei enfeitar uma bolacha a pedido da Cláudia. Foi um teste de habilidade. O resultado? Bem, vou ter que treinar um pouco mais. Os desenhos de flores são inspirados no Bauer Malerai, antigo estilo de pintura camponesa alemã. Entre as receitas dos doces, algumas são herança de família. Passaram de avó para neta. E a Cláudia faz questão de manter essa memória afetiva, uma forma de valorizar as origens e preservar a identidade cultural do município. Por isso, as bolachas remetem à história e à cultura de Taió. Além das casinhas típicas, tem as flores e o modo de vida das famílias taiouenses. A edição especial de bolachas com a cara de Taió nasceu através de uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae, que incentivou os artesãos a lançarem produtos com a identidade cultural do município. Como Taió é rico em material pré-histórico marinho, nem as conchas foram esquecidas e também viraram bolachas. Essa representa a Heteropecten catarinai, um dos símbolos da capital do Vale Oeste, só encontrada por aqui. Belo trabalho, com certeza. Vamos continuar na cultura, mas agora é para falar do Carnaval. Band Folha no ar. Hoje você confere mais uma reportagem na nossa série sobre as escolas de samba que vão desfilar neste sábado na Nego Querido. A repórter Júlia Matos mostra agora os preparativos das escolas Império Vermelho e Branco e Jardim das Palmeiras. O Centro Comunitário de Areias, em São José, parece quase vazio, mas na madrugada a realidade é outra. A equipe da Escola Jardim das Palmeiras trabalha sem parar para o desfile deste sábado. O enredo escolhido neste que é o primeiro ano da escola no grupo especial é o Teatro Histórico Adolfo Melo. O enredo da Escola de Samba Jardim das Palmeiras nasceu de um sonho de contar a história de um elemento importante do nosso município. O Teatro da Alfimela é o terceiro teatro mais antigo do Brasil em atividades, o mais antigo de Santa Catarina. E é essa força, essa história, são essas pessoas que vão fazer parte do nosso desfile integrando o Jardim das Palmeiras no Carnaval de 2023. Todos esses materiais ainda vão ser utilizados na confecção de fantasias da Escola Jardim das Palmeiras. Esses materiais aqui retorcidos, por exemplo, vão virar fantasias que estão quase prontas. A Joyce é uma das responsáveis. Joyce, como é que está esses últimos dias de preparação? Conta pra mim. Então, está todo mundo ansioso, muito nervoso, só que a gente precisa da ajuda de todo mundo porque essa semana vai ser mutirão direto para a gente conseguir acabar e prestar um carnaval lindo na avenida. Então a gente está ficando até de madrugada. Ontem ficamos até as duas horas da manhã e a gente precisa da ajuda de todos. Enquanto isso, no bairro Pancanal, uma casa se transformou em ateliê da Escola Império Vermelho e Branco. Aqui, os cômodos agora guardam algumas das fantasias e materiais que fazem parte do desfile. Olha, está sendo literalmente uma loucura, mas pelo amor à escola, a gente abriu essa casa, que era a antiga casa da minha avó, para fazer o ateliê. Então, assim, todo dia tem um pessoal vindo para cá, se manifestando para ajudar a escola. O enredo da escola foi escolhido antes da pandemia. Em 2023, o tema chama ainda mais a atenção. Esse tema já vem querendo ser apresentado pela escola desde 2020, acabou não tendo carnaval por causa da pandemia. Mas foi a primeira dama que veio querendo falar sobre indígenas, ela já veio pesquisando sobre eles. E acolheu, assim, caiu num momento que os anumamis estão precisando de ajuda. A gente vai trazer os indígenas para dentro da nossa escola, eles vão estar desfilando com a gente, eles estão nessa luta com a gente. Então, assim, o enredo traz bastante luta por eles, falando sobre o garipo ilegal, sobre todas as dificuldades que eles estão passando dia a dia. Todos os cantinhos, sejam centros comunitários ou a casa de alguns foliões, já guardam a cor e a alegria que o Carnaval de Florianópolis promete neste final de semana. E a ansiedade só vai acabar com os últimos passos na passarela. Amanhã tem mais, você não pode perder, hein? O Bande Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br para acessar a ponte e a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Bande. Mais informações do Estado? Amanhã você confere meio-dia e meia no jogo aberto SC e meio-dia e 45 no SC Acontece. Para acessar imagens ao vivo da ponte Ercílio Luz, um dos cartões postais de Santa Catarina, você confere muita informação a partir de amanhã, às 10 para as 7 da noite. Vem aí o Jornal da Bande. Boa noite para você, forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.